Novela Marieta Escrita e dirigida por Cidópolis Eu tô com saudade do meu pai Filho, não quero falar nada negativo do seu pai Você vai se casar com minha irmã Vocês vão se mudar para o Brasil Vocês vão ter um filho Vocês estão falando dele? Eu te conheço? Sai daqui, mãe, fofoquei Eu só quero ver Novela Marieta Só falar de onde que você é perguntando muita coisa? Sim Nossa, desculpa Explica pra essa criatura que ela precisa me respeitar Tia, olha o tamanho dela Novela Marieta Mãe! Olha, escuta Escuta, ouça Escuta, escuta Vai ter que devolver dinheiro para algumas pessoas O que você acha? Não Eu tô de olho em você, hein? Você tá me ouvindo? Eu tô de olho em você Tia, só toma cuidado Não, não, não 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 Eu vou descobrir onde o Roberto está Amor Oi, Roberto Que saudade de você Me deixa em pai Por que você põe? Me deixa em pai Que pula Cadê o meu filho? Cadê o meu filho? Eu te odeio É por isso que o modelo está ligando pra mim Novela Marieta Estreia 9 de abril de 2014 Pode deixar Eu não vou desapontar Novela Marieta Novela Marieta